Para o quiche de tucumã nós vamos precisar de, para o recheio, 300 gramas de tucumã, 500 gramas de macaxeira cozida, uma xícara de tofu amassado, meia xícara de óleo, uma xícara de água, sal a gosto, uma cebola e dois dentes de alho. Nós vamos colocar primeiro aqui nossa água, para poder a gente conseguir bater aqui a macaxeira. Uma xícara de água, vamos colocar aqui meia xícara de óleo. Vamos colocar também, gente, aqui ó, cebola. Esses temperinhos aqui, cebola e alho é a gosto, tá? Eu estou utilizando aqui meia cebola e vou pegar aqui também, ó, dois dentes de alho para ficar bem saboroso, né? Porque assim, tem que ter sabor. Comida vegetariana ou vegana, o importante é ter, né, esses temperinhos para dar aquele sabor. E agora nós vamos colocar aqui a nossa macaxeira, bem regional também, gente, que é daqui, né, da nossa terrinha. Mas se você está em outro lugar, você pode estar usando, né, mandioca, que todo mundo fala na mandioca. E eu vou batendo aqui aos poucos, tá? Vou colocando aos poucos, porque ela é um pouco pesada. Se você tiver um processador, melhor ainda, que é bem mais fácil de bater. Vamos lá! Vou colocando, né, como eu falei aqui, eu tiro também esse talo, né, da macaxeira, que fica bem melhor. E vou batendo, gente, porque aqui o nosso queijo, né, o nosso queijo aqui, ele é base de macaxeira. Agora eu vou acrescentar aqui o sal para dar o sabor, tá? E vou acrescentar também o tofu amassado. E aí ele vai ficar super cremoso. Esse tofu aqui é que dá uma cremosidade também. Vou batendo aqui aos poucos. Olha como tá ficando, gente. Nós estamos fazendo aqui aquele requeijão, né, super cremoso. A base de macaxeira ou de mandioca, depende de onde você mora, né? E aí eu vou colocar aqui um pouquinho do tucumã para bater, para ele ficar mais amarelinho. E depois eu acrescento o restante da polpa mesmo, natural. E vou ajudando aqui o meu liquidificador, né? Porque, como ele é bem consistente, bem cremoso, o ideal é que a gente utilize mesmo o processador. Então, gente, está pronto aqui o nosso requeijão. Ele ficou super cremoso, utilizando aqui a macaxeira, tá? E o tofu, óleo e os ingredientes que eu mostrei aqui para vocês. Então é super simples. Agora nós vamos colocar o nosso tucumã nesse creme. Agora que eu bati aqui meu requeijão, eu vou misturar aqui na minha polpa de tucumã, tá? Vou pegar um bol aqui e já misturo. Nós vamos ver como é que fica, tá bom? Então, eu já peguei aqui meu bol. Agora nós vamos, então, misturar o tucumã, polpa de tucumã e o requeijão, gente, que está incrível. Olha como ele ficou super cremoso, tá? E o sabor está maravilhoso, gente, que eu já experimentei. Já dei até para a equipe aqui experimentar. Ficou top. Olha, gente, vou colocar assim, tá? Se você quiser refogar o tucumã também, para ter mais sabor, não tem problema, viu? Você pode refogar. Só que como eu coloquei cebola e alho, né? Ele vai pegar aqui na hora de levar para o forno, ele vai dar um sabor todo especial, tá? O sabor do alho e da cebola vai pegar bem no tucumã. Para a massa da quiche de tucumã, nós vamos precisar de 2 xícaras de trigo 1 xícara de óleo 1 colher de sopa de chia 1 colher de sopa de açafrão E sal a gosto Nós vamos precisar de trigo, tá? Que é a farinha aqui de trigo E eu vou enriquecer essa farinha de trigo com a chia, gente Então, olha, bem legal essa massa, tá? Vou colocar aqui 2 xícaras de farinha de trigo Para a minha forma, tá? E aí você utiliza a quantidade que vai ser a sua forma, tá? Então depende muito Vou colocar aqui a chia, uma colher de sopa de chia Tá? É bom que ela dá bem saciedade É ótimo aí para o intestino também Vou colocar meia colher de sopa de açafrão Para deixar a minha massa amarelinha, bonita E açafrão também é anti-inflamatório Então é ótimo aí para a sua saúde Vou mexer aqui, olha Esses ingredientes E vou colocar também O óleo, tá? Que é uma xícara aqui de óleo Para a gente Fazer com que ela fique bem macia E agora eu vou colocar o sal, gente Sal aqui é a gosto, tá? Mas eu normalmente coloco para essa quantidade Quase uma colher cheia E aí eu vou amassar Vou amassando aqui aos poucos Olha como está ficando Já está ficando aquela massa bem Como se fosse uma entada, né? Bem macia mesmo E agora, gente Depois que eu faço esse processo aqui De amassar Eu vou colocar Aqui na minha forma, tá? É super simples Não é difícil A massa fica como se fosse massa de empada Eu estou utilizando óleo Mas você pode estar utilizando Tipo manteiga, né? Se você usa manteiga Margarina Ou pode ser também aquelas manteigas Que agora tem bastante Que é manteiga de palma Manteiga de coco Você pode estar utilizando também Se quiser usar azeite Também pode, tá? Melhor ainda Que o sabor fica bem marcante do azeite E aí eu vou colocar aqui na minha forma Tá? Vou colocar Normalmente eu gosto de fazer a lateral Então, eu gosto de fazer aqui A primeira laterais, tá, gente? Aí depois a gente faz a parte do meio aqui E aí vai montando, tá? Essa forma aqui é uma forminha maior Mas aí você pode fazer em casa, né? Uma menor Depende muito Aqui dá pra umas doze fatias de queixe Aí aqui é só mesmo arrumando Como eu falei Você pode utilizar, né? Outros óleos aqui pra fazer E também você pode utilizar Quem quiser também Colocar Aveia Também fica bem nutritiva a aveia E aí você pode falar Ah, eu não como trigo Não quero comer trigo Então você pode fazer também de grão de bico É só você bater o grão de bico Colocar um pouquinho de açafrão E um pouquinho de amido de milho E aí você tem uma massa de queixe sem trigo Já finalizei aqui a massa Fiz a montagem aqui da queixe Já arrumei a bancada Agora vou colocar o recheio E aí eu vou levar pro forno Fiz a montagem aqui da queixe Já coloquei a queixe no forno E aí eu deixo por 25 a 30 minutos Em 180 a 200 graus E aí é só ficar observando Quando ela ficar douradinha Você já vai ver que ela vai ficar ótima E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto